Tinha freio, velho. Eu freiei, aí ela... Nossa, é um porco. Aí você freou, ela fez o quê, Gato? Caralho, velho. Cara, você é um javali, pô. É um javali. Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu o like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mexe aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Já meteu o dedão no like, já se inscreveu no canal, então vambora, manos. Nós estamos aqui pra terceiro episódio da série do Carro Surpresa, eee! Uhul! 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 Só tem nego doido aqui, mano. Hoje, os procurados tá aí pesadão aqui. Só os mitos do rolê, tá ligado? Temos aqui o meu parceiro Zoyogame, mano, só o Zoyogame. Uhul! Ê, tá delícia! Simbora não, vambora, deixa o like aí no canal, o bagulho é doido. Eu tô com o braço de Rex hoje aí, e nós vai ganhar isso aí doido hoje. Vambora. Já pode deixar nos comentários aí, hashtag Zoyogame, pô. Hashtag Zoyogame. Diz ele que vai levar a galera, quem sabe. O último, o último, o último deu eu, né, Zoy? Deu. Mas foi por quase, você não metou pressão. Mano, tamo aqui também com o meu querido Zaneta Eleitequenta e manda um salve, Zaneteira. Uhul, na linha, é isso, é nóis, uhul. Deixou nóis surdo aqui agora. Deixou. E o meu querido Getaway Drive-se, mano. Uhul, é nóis. Ó, tá todo mundo empolgado, mano. Tá todo mundo empolgado, animadaço. Só que a empolgação vai acabar daqui a pouco, tá ligado? Ó, vambora. Mano, que carro que eu vou fazer hoje de carro surpresa, hein, velho? Eu não tenho a mínima ideia. Eu tenho um bom. Izeta, Izeta. Nossa, já pensou Izeta? Faz a BMW do John Vlogs, pô. Hein? Zoa ela todinha. Não, mas é surpresa, é surpresa. BMW zoada? É, ué, pega aí e zoa ela todinha, filho. Deixa ela só o bagaço. Galerinha, mano, como o Zoy falou, então a gente vai, então, de BMW. Só que eu vou chunar ela aqui, eu vou deixar ela cabulosa, tá ligado? Porque o carro surpresa de hoje vai ser incrivelmente bagunçado. Vou colocar a suspensão de eixo de carroça, tá ligado? De eixo de carroça. Vou colocar uns pneus de rali, tá ligado? Não de rali não, mano. É bom. É original. Pneu de drift. Gosta o pneu rali desgastado. Não, vou colocar um pneu de drift furado lá, aqueles que o Guetta já estourou lá no LFS, nós vamos colocar aqui, tá ligado? Quer ver, ó? Se liga só, já tá aqui no jeito, vamos aqui começar a tonar bichona, mano. Eu quero ver como é que esse trem vai ficar, velho. Nossa senhora, vai dar muito errado isso aqui. Ah, Edson, vamos deixando o dano simulação, lembrando que o dano simulação é sapossilga. É? Ah, é? É, com certeza, dano simulação, meu amigo. E sem freio também? Não. Não. Sem freio, sem freio... Sem freio, tu vai descobrir na hora que tu pegar o carro. Simulação, já coloquei, simulação aqui já. Deu, bro. As vezes pode ser que venha com freio, as vezes não. As vezes vem com... É carro surpresa. As vezes vem com freio, as vezes não vem, tá ligado? Depende muito do que que vai acontecer. As vezes nem volante, não tem. As vezes vem com três rodas só. As vezes vem com três rodas, tá ligado? Ó, vou colocar aquela roda tipo de seis quilos a mais, tá ligado? E tem que deixar... Não, vocês rodam a pesada... É, rodam a pesada traciona. Hã? Roda pesada ajuda a tracionar. Ajuda, pois é. Vou deixar tracionadinho. Você vai ver como é que vai ficar lindo. Vai tracionar, viu? Deixa com o pai, deixa com o pai. Aqui, ó. Não, vocês dois não participaram. O último Ford GT dele, meu Deus do céu. Nossa, velho. Aquele Ford GT tava uma benção. O câmbio é positivo, Guetta. Tem que ver. A roda tava quase virando aquelas hélice que voam. Sabe, Fulca, quando você levanta no elevacar? Igual. É, ficou igualzinho. Ficou igualzinho. Mano, já colocou... Eu bati no carro do Zói que é um pedaço dele aqui. É que ele tá com dano de simulação. É que ele tá com dano de simulação. Mano, vou começar já mexendo as tunagens. Vambora. Pneus. Mano, vai ser isso aqui, ó. Não vou falar pro Guetta, não vou falar pro Zói, não vou falar pro Zanek, né, gente? Só vocês que tão vendo aqui. O que que eu vou fazer no carro? Se liga, ó. Esse aqui é os pneus. Beleza. A marcha. Eu acho que de vez em quando o Michael tinha que ser surpreendido com o carro surpresa. Ele sempre sabe o que que ele põe. Não, eu vou... Eu posso fazer também depois. Mano, eu vou mexendo nessa parada tudo aqui. Ninguém vai entender nada que tá acontecendo, pai. Ó. Aí, ó. Aí. Isso. Perfeito. Perfeito. Se não tiver perfeito, nós vai descobrir depois. Câmbio. Vou colocar esse aqui. Vou colocar tudo positivo. Hoje eu tô... Hoje eu tô menino positivado. Hoje eu tô menino positivo. Você tá com pensamento positivo. Hoje eu tô com pensamento positivo, tá ligado? Galera, já futuquei no carro inteiro. Vou ligar meu dano simulação. Nós vamos lá pro Golias e seja o que Deus quiser. Tá ligado? Tu vai morrer. Caralho, velho. Esse carro tá na roda. Véi, eu ferrei com o carro inteiro. Essa Golias aqui vai demorar uns 5, uns 10 minutos, 20 minutos. É, galera. Vamos ver o que vai dar. Galera, olha como é que tá a roda dela, velho. Presta atenção que o Zoy vai falar. Pode comentar em hashtag Zoyogame, que essa aí é nossa. Essa é tua hoje, Zoy. É minha. É nada. Se liga na rodinha. Se liga na rodinha, que lindo. Tá parecendo um de volta pro futuro. Tá parecendo aquele Fuka quando você levanta no... No guinte lá. Ele vai levar carne. Ó, eu tô em primeiro, hein. Ó, e essas marchas aqui, ô, mano? Você já tem que jogar? É a quinta direta, tá ligado? Meu Deus, ela tá tração traseira, é? Tá, tração zona. Traseira. Tá punhosa. Tem freio também não. Meu Deus. Meu Deus, ela não para, velho. Eu tirou o freio dela todo. Botei 10% de freio só. Ah, é o necessário. É o que precisa. Pô, Zanetti. Que? Ah, não, foi o Guetta. O Guetta é sujão. É sujão. É sujão. Pô, Funko, você não precisa reduzir para a segunda, né? É, vai fazer tudo de quinta. A quinta é a mesma coisa. É, ué. Não precisa nem se preocupar com o Macho. E o top speed dela, hein? Eu quero ver a galera estourando o motor dessa coisa. Vem, o top speed eu não... Eu esqueci. O top speed eu esqueci. Eu não sei o top speed, né? Não. Cuidado para ele ter pouco. Cuidado para não ficar cortando o giro. Ficar cortando o giro vai fundir o motor, hein? Sério? Ah, é mesmo. Tem isso aí, né? Mó, então ferrou, então, hein? Só uma banda de rock, hein? Parece que é aquelas DTV de 1985. Não, mano. E funde o motor mesmo ficar cortando o giro. Já fundiu, já, Michael? Ainda não, mas eu vou dar uns danos sequencial aqui. Sabuloso. Não, eu cortei muito giro nela aqui, velho. Não tem noção. Eu também cortei um bocado na hora que o giro falou que dá dano com o giro. Eu não ia falar, não. Eu ia deixar sem se fuder. É praticamente um carro automático. Mano, você é doido, velho. E tá parecendo o motor dois tempos, né, Zoys? Se liga. Tá, tá parecendo a casa Yamaha, meu irmão. A casa Yamaha, meu irmão. Nenê, nenê, nenê. Vai? Rapaz. Tá vindo, Zanete? Eu tô. Não tem freia sapulcilca aqui? Tem, mas não precisa freia não, pô. Duzentos e poucos quilômetros. Pior. Eita! Quem foi visitar os macacos na floresta? Quase que fui eu. O Guedes que vai visitar agora. Mas esse negócio aqui, velho. Tá um bombolezão cabuloso. Isso aqui tá... Tá menos pior que o Ford GT. Posso dizer que sim. É, porque dá pouca velocidade, né? É. Quem sabe. Obrigado, Mike. O quê? Vou botar isso. Eu vou ter deixado pouca velocidade. Caramba, velho. É, Zoião. Acho que meia segunda é atrás do Guedes, né? Tô na cola dele, pô. Olha que árvore. Ô, Zoião. Como é que tá as árvores aí da floresta no 4K aí? Lindo! Não, mas olhe bem. Olhe bem. Para numa delas. Dá uma olhada. Verifica. O quê que entrou o seu Crayce ali no negócio ali? Agora com o Eq. Boa! Ó, é seu Crayce. Agora com o Eq. Não, é o Eq. Mano, eu não posso puxar muito acelerador aqui, não. Se eu puxar... Se eu puxar, ele faz drift até de sexta. Ó. É. Você tem que tomar uns carros pra drift, né? Ele ficou até bom de curva. Eu não sei se é porque é a velocidade que tá baixa. Hã? Mano, você já fez o outro Ford GT também? Fazia drift de sexta? Fazia? Fazia. Fui, velho. Ah, mas eu vou ficar em último igual? Ô, Zé, você tá dando giro até o talo ou você tá tirando o dedo? Tô tirando o dedo, tô lá. Eu também tô. Não vou contar, não. Pô, estorem o motor aí. Façam isso por mim. Eu não passo a 285, não. Então, meu anda mais. O que eu tô passando de quanto? Eu tô a 287. Ah, então eu vou pegar os 6, moleque. Se o motor não estourar antes... É, não. Eu vou fritar ele aqui até eu chegar, você vai ver. Rapaz, se liga. Bom, o que tá mais difícil nesse carro é ficar tirando e botando o dedo. É, eu vou ficar sem dedo, viu, mano? Não, eu vou ficar sem dedo. Vai chegar no final da goleia, eu não vou ter dedo mais. Ó, eu consigo pegar os 6, não, mano. Já tá sem braço, né, Zói? Não, eu tô sem braço. É, já tava. Eu vou ficar sem dedo. Que isso, velho. Vocês estão acelerados demais. 195. Tá cortando o giro até o talo aí, né, Zói? Não. Tô no limite da girar, é, fio. Tô, tipo, no limite do limite, Zói. Se eu errar um pouquinho o dedo, ele corta. Corta giro, é, eu tô assim também. Dentro do 95, 96. TREAAA! Eu sabia que você ia fazer isso. Sabe aquele retão, depois tem aquele curvão, Marcos? Aham. Eu sabia que eles não iam conseguir parar direito. Eita, esqueci o que não tem frente. Ele também esqueceu. Olha os alergos. Ai, eu não devia ter reduzido pra quarta. Cortou demais, é. Estourou, estourou. Eu tava com zero dedando o motor, foi pra 8. Como é que você vê o dano do motor, Zói? Eu fui segurando a setinha pra baixo. Tem que liberar lá. Ah, véi. Na moral, véi. Vou sair, véi. Tchau. Olha, que risco, Geta. Já bateu, mano? Morreu. Morreu. Tá eu e o Zaneteiro aqui. Bateu naquela árvore. Aí, você tá chegando, você tá juntando o bonde. Ah, véi. Já era, meu carro, pô. Não, na moral, véi. Já era? Ei! Olha o bicho vindo aí, já. Ah, de lado o Geta sabe. Não, meu carro já era, fi. Ele não anda reto mais, não. Ele tá puxando pra tudo quanto é lado. Você bateu de frente? Nossa, eu bati de frente numa árvore, mano. Se você não comentou o Zói Game ainda, dá tempo, hein. Dá tempo, com certeza. Eu tô aqui, véi. Eu vou tentando jogar o que sabe. Se você não comentou, não comenta. Além de eu ter que ficar... Além de eu ter que ficar tirando... O dedo do acelerador, eu tenho que ficar tirando o dedo da direção agora. Ah, eu vou rodar igual o banho da casa própria. Bateu de novo? Não, véi. Pelo amor de Deus, não tem freio não, essa porcaria, véi. Pô, o Geta. Eu vou matar assim os reis do Geta o E-Drive. Carro surpresa. Tem freio não, seu Geta? Eita, nóis. Ô, véi, eu tô rodando igual o banho da casa própria, véi. Hoje não tem pra mim, não. Oi, oi, oi. Ó aí, véi. Rodando, mano? Como é que vocês estão rodando, véi? Ó o Geta. Ó o Geta, o Geta, o que é que foi? Não, mano. O Zói é desumilde isso aqui, véi. O Zói não dá pra ir, não. Não, eu tava de boa lá. Eu tava na frente dele de boa, pô. É porque ele deu sorte de eu bater o carro. Isso aqui, ó, o Geta, é jogo psicológico, mano. Eu estava esperando pra dar o bate. Desculpa. Ah, dá nada, não. Não deu, cara. Não deu. Eu tô tentando reduzir. Desculpa, o Geta. Eita, agora o placarou. Agora o placarou o meu rolê. Quanto, senhora? Ó o Michael rodando igual a baú ali. Uai, mano. O Geta veio pressionando, né? O cara é bom, né? Mas é que ele não tem freio, pô. A culpa é sua, você sabe, né? A culpa é minha. É, então o Geta tá rebejando os pau tudo. É, depois eu quero ver, hein? Ele vai apagar. Esse cara tá de chuzinho. Ó, meu, eu tô rindo, tá fechando, meu amigo. Isso aí, festa, fica igual japonês e bate no mundo. Ó, vem. Ó, tá vivo aí, Geta? Tá bem? Vou falar é nada. Ó, Michael, tá secando. Ô, meu, tá andando mais agora que eu bati ele. Tá andando a 298. Ô, não tem doido. Tragou a caixa de uma magia. Você deve ter ajustado a caixa de marcha na batida. Michael. Oi. Olha para trás isso. Tá o seio Geta aqui, filho. Um do lado do outro. É, então tá embrazando. Por favor, freio, por favor. Passou? Oi, Michael. Conseguiu passar? Por favor, freio, por favor. Você não tá na igreja, não. Ai. Bate. Vira, 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 vira. O bom é que tá todo mundo se ferrando aqui, ô, Zói. Faltou ser no rolê, mano. Eu tô de boa, eu tô chegando na pontezinha lá já. Você vai dar MC no nós tudo. O foco do vídeo é esse. Não, foco do vídeo nada. Eu acho que ele tem que tomar um cafezinho lá. Eu acho que o Zói tá usando, não tá usando dano de simulação não, hein, velho. Eu também acho, não. Não, não. O cara todo amassado, puxando para a direita. Olha o Geta. Não, meu carro tá puxando. O Geta enviou para dentro da pedra, velho. Virou um menino stone. Olha, galera. Agora eu tô andando com o analógico. É, meu carro já era. Já era? Tá, eu e os aneteiros. O carro já tá torto, velho. Nossa, tu te mora. As anetinhas, foi um freio, tá? Não fui eu. Tô falando sério, eu freiei. O bicho virou para cima de você, velho. Freia essa tua habilidade e arreta o carro, meu. É, vou ter que bater. Tá conseguindo ir, Geta? Meu carro bateu feio agora. Velocidade baixa eu consigo. Vocês não bateram na tia aí? Como é que é? Não. Passei aí agora. Ela falou que tem pão fresquinho. Tá fresquinho o rolê? Fresquinho, pão. Como é que faz mesmo para ver o dano do carro, velho? Você tem que habilitar o dinamômetro, ô, Geta. Ah, meu carro tá falhando agora, velho. Dá um tempo. O Zanetti tomou pompom ali, comeu pompom na tia agora. Não, foi uma pamonha mesmo que eu tenho uma arma. Foi uma pamonha. Mano, esse carro tá demais, velho. Ó. Agora já tá no final, lasca esse carro. Ah, eu bati na porra de uma pedra que não existia, velho. Aí você é, velho. Aí não, essa batida aí foi o fluxo, ó. Ah, descendo ali tem uma merda de uma árvore, uma pedra no alto. Eu já buguei numa pedra aí. Tu já lembra desse vídeo, Geta? Aham. Caramba, mano. Eu fiquei bugado na pedra até vocês acabarem a partida. Passou todo mundo. Não, eu ia dar NC na 6, velho. Não vai dar não quanto essa partida aí. Meu carro quebrou a suspensão, velho. Quebrou? Quebrou. Ah, o meu já tá quebrado desde que eu saí da linha de largada. Véi, o carro ficou bom, mano. Eu vacalhei, tipo assim. Eu tentei vacalhar muita coisa nele, mas o carro ainda ficou bom. Ficou? Ficou maravilha, né, Geta? Eu compraria um. Eu gostei. Eu compraria um desse. Eu vou tomar NC, velho. Puta sua, velho. Era uma 10 NC na gente aí. Eu só acho que eu bati duas vezes. Duas vezes. Você aí comentou os Oil Games. É, hoje. Hoje o Oil Games me levou, mano. Tá o quê? São três carros surpresas. Eu ganhei uma. Eu não lembro o segundo. Agora o Zói ganhou outra. Então, mano. Aí eu fiquei, se lá que tu ganhou, eu fiquei na tua cola. É. Não, na moral, mano. Na moral. Ó, o Geta tomou o NC, mano. Mano. Aê, passei a zica do NC pro Geta. Uh. É. Mano, não se esqueça de passar no canal da rapaziada, no canal do Zói, no canal do Zanetti, no canal do Geta. Falar que veio pelo careca, tá ligado? E, mano, muito obrigado aí a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até a próxima. E... Fá-lo. Fá-lo.